What's up guys! Muitas pessoas me pediram para fazer um vídeo com dicas de aprender inglês. Então, hoje eu vou dar cinco dicas para vocês que estão aprendendo inglês. A primeira dica que eu quero dar é para usar a internet. Eu estou fazendo uma parceria com um site que se chama Italki. Esse site oferece aulas particulares para aprender uma outra língua, inclusive inglês. Nesse site você pode falar com falantes nativos de inglês e você nem precisa sair do seu quarto. São aulas particulares onde você vai falar com falantes nativos pelo Skype ou pela internet. E eu achei bem legal que você não precisa sair da sua cama se você não quer. E é uma das coisas mais importantes em aprender e falar com pessoas que falam fluentemente. E com certeza vai ajudar vocês aprendendo inglês. Vou deixar o link do site embaixo do vídeo na descrição. E se vocês usam esse link para comprar uma aula, você vai ganhar mais uma aula de graça. Outros sites que eu recomendo são Duolingua. Duolingua é bom para aprender verbos e palavras, subjetivos e é como um aplicativo, como um jogo na verdade. E são joguinhos que você pode jogar no celular ou no computador. Ajuda bastante para vocês que estão aprendendo ou praticando todo dia. Também eu super recomendo usando o YouTube. YouTube é uma grande ajuda para quem está tentando aprender inglês, português, qualquer língua. Meu amigo Gavin do canal Small Adventures tem mil vídeos dando dicas de inglês. A segunda dica é para vocês praticarem e estudarem. Tem que ser consistente em aprender também. Tem que ter uma rotina de aprender. Mesmo que seja 10 palavras por semana, isso ajuda bastante quando você está aprendendo uma nova língua. A terceira dica é para vocês lerem inglês. Mesmo que seja tipo livro de criança ou revista ou coisas nos jornais ingleses. Tem que ler muito na língua para aprender. Não precisa ler os livros de 300 páginas, né? Só precisa ler regularmente em inglês. Não pode ser coisas que são num nível muito baixo do seu nível ou muito alto do seu nível. Tem que ser tipo no seu nível um pouco mais para cima do que seu nível. Assim você não vai ficar desanimada para ler ou aprender. A quarta dica é para não ser tímida quando você está aprendendo inglês. E falando inglês e praticando inglês. Provavelmente a maioria de vocês tem um amigo que fala inglês muito melhor do que você. Isso não significa que você não pode falar com eles, né? Tem que praticar seu inglês. Sempre vai ter alguém que fala inglês melhor do que você. Mas pensa que você fala muito melhor do que muitas outras pessoas, tá? E outra coisa é quando vocês estão falando com um fluente nativo, você realmente não precisa ter nem um pouco de vergonha em falar. Porque nós somos acostumados a falar com pessoas que não falam inglês como primeira língua. Estamos acostumados em entender o que pessoas querem falar ou comunicar. Então não tenha medo de falar com alguém que fala inglês como primeira língua. A quinta dica é para você se jogar na língua. Realmente você precisa ler, você precisa escutar e assistir coisas em inglês para aprender. E você precisa falar. E você precisa praticar. E fazer qualquer coisa em relação ao inglês. Tem uma razão em que é mais fácil aprender uma outra língua quando você está morando no país que fala essa língua. Você está imerso na língua. E você não tem escolha falar uma outra língua. Não tem como você sobreviver morando nos Estados Unidos falando só português, né? Talvez se você mora em Florida, pode sobreviver. Mas nos outros estados, nos outros lugares aqui, você não pode sobreviver só falando português. É a mesma coisa no Brasil. Eu não poderia sobreviver falando só inglês. Mas é a mesma coisa quando você está aprendendo inglês. O mais que você pode falar e se jogar na língua, a mais facilidade você vai ter em falar inglês. Então, assistir séries, filmes em inglês, com legendas em inglês. Escutar as músicas em inglês. Tudo que você pode fazer. Até eu conheci pessoas que aprenderam a falar inglês por causa dos videogames. Eles só jogaram videogames e aprenderam inglês e falaram muito bem até. Tem que achar o que funciona para você. Eu sei que vocês podem aprender inglês porque eu aprendi português. Todo mundo tem a facilidade de aprender uma outra língua. É só se você tem a coragem de se forçar a aprender a língua. Então, espero que essas dicas te ajudaram um pouco para quem está aprendendo inglês. e espero que vocês tenham uma boa semana e tchau, tchau. E aí, galera? Hoje temos um vídeo. Na verdade, é uma aula de inglês sobre... Namoro. A gente escolheu várias cantadas.